Fala galera, beleza? Bora de um World War Z Aftermath Os parceiraços Platão, Pozão e Aelita Estamos em Moscou 3 Fizemos Moscou 2 com 3 amostras virais A gente tá muito forte, né mano? Muito forte Fui tranquilaço Os Mutators, insta-death, que é morte instantânea Restless Hordes, que são hordas incansáveis Defenseless, que é o indefeso Nighttime, que são noites agitadas E o Undyne, que é o imortal Galerinha daqui a pouco vamos ter que colocar mais no Teito O time tá forte demais Não tá nem graças Vamos ter pegando amostra viral E bora, let's go guys Moscou 3 Naquela parte ali do elevador A gente faz a primeira hordinha e já ruxa, tá ligado? Apertar o botão Do elevador Aperta o botão do elevador Daí a gente vai direto pro Aquele espaço que a gente tinha um rato da última vez Aí fica os quatro defendendo, abriu o elevador E a gente corre ruxado lá pro suíte Mas será que é legal os quatro ficarem ali no mesmo lugar? Ou pode ficar... É que... Você consegue ficar separado naquele outro spot também, né? Ou só... É... Eu acho que... A gente pode ficar separado então Não, a gente tá ficando sem munição também, velho Mas esse rato aí foi zicado, velho Primeira vez que eu vejo ele ali Tava corrente que ele tava em outro lugar Deixe lá, né? Tinha que ser um lugar Muita ali no mesmo lugar Que peda um outro lugar E os bairros foram rasgadas 只是 dentro desse túnel É a quarta dessa? É a quarta Caralho Isso aqui vai ter vídeo pro Highline Jair em Israel eu tive que ficar buscando pra achar Pô, você viu aquele seu teleporte lá, SWAT? Pois eu vi, eu até ia comentar contigo e esqueci de comentar. Caralho, e ali eu só corri, só normal. Mas você viu que os zumbis do jogo acharam que você tava lá, né? É, eu vi que só eu sumi, eles não sumiram, né? Tipo, eles estavam batendo em você, aí eu desesperei. Eu achei que você tinha caído. E corri pra ajudar, mas aí de repente você sumiu, obrigado. Pior que essa, essa aí eu acho que eu não cheguei a gravar esse. Vamos lá, Kree. Se seguiu as trancas, tem um tenelo paralelo. Uma rede secreta, não é? Mas era porque você tava lagado, não era? Era um, deu uma lagada ali, bonita. Precisa de carga, legal. Pegue lá, veja os fumes. Claro, um ruxadão, cara. Só que assim ó, na hora que eu tava jogando eu não percebi que eu tinha, que lagou, sabe? Sério? Cara, não tem como explicar aquilo, não consigo, velho. Pra mim a única coisa é o lag, obrigado. É, mas pra mim não tinha lagado. É que claro, também se recorrendo eu não vi os zumbis atrás de mim assim, né? É, porque os zumbis acharam que você tava naquele lugar ainda, entendeu? É, eu vi que eles dão uma paradinha ali. É, eles ficaram te batendo. Eu falei, uai. Nossa, tem duas Saraivadas aqui e uma coisa, cara. Ó, tem uma SM. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. Eu vi isso. Ah, esse eu vou querer, porra. Tem uma Saraivada lá no meio do trem. Estou estartando, hein, guys. Se eu vou pegar, eu vou pegar. Esse spot da direita que você fica é muito chato, velho. Ainda mais sem defesa. Com defesa vai, mas sim, velho. Estou vindo o Lurch com alguém aí. Nossa, foi na hora, hein. Cara, acho que eu não consegui chegar ali, não, mano. É, eu vou matar, vou matar. Será que eu não consegui matar o coi, gente? Tem que usar Saraivada aqui, mano. Se você não vai segurar... Você viu que matou o berrador? Não. Não. Ele despawnou, então? Olha isso. Ah, ele morreu depois, então. Eu não enxerguei quem matou. Ei, olha isso. Vou botar um... Boa. Eu estou a reload. Vou botar um cabelo. Eu vou botar um cabelo. Ah, é hora de botar um cabelo. Tem que levar isso, cara. Ah, é hora de botar. Eu vei um cabelo! Arbidão está terminando! Vem comigo! Cuidado dela, estou nela aqui. Beleza, vou buscar a munição aqui rapidão, tá legal. Eu vou pegar uma munição que eu estou... Azeite! Uh! Puxa! Mais um! Todos, vejam isso! Olha o medkit ali. Eu já tenho um já. Peguei então. Quem quer algo? Veja isso! Diga algo grande e escuro. Pegue a porta feita. Não precisamos de mais Zeke dentro. As armas foram modificadas. Eu vou mais na facilidade de matar. Eu não tenho medo. Vamos puxar. Vai demorar. Eu estou aqui. Eu trago a planta de volta online e vou cuidar daqui. Boa sorte. Abre o hatch. Tem rato. Tem rato. Tem rato. Tem rato. Eu estou com um bazuca. Cadê o rato? Está vindo bicho. Vamos matar os bichos. Vamos matar os bichos primeiro. Isso. Mata os bichos primeiro. Só não atira no rato. Uh, vamos lá. Vamos matar os bichos. Eu quero que a scada aí é. Estou fazendo uma escada aí que eu estou fazendo a outra escada ali embaixo. Estou ajudando na escada de baixo. A gente tem que fazer a escada aqui para subir. Está vindo para subir a escada. Tudo bem. Mas cadê eles então? Morreu, morreu Aquele rato lá tava bugado hein SWAT Ele veio na loucura atrás da gente Esse daqui não vem, ué que beleza É que nós largamos duas saraivadas neles também né pô Duas torretas ou lá vem Estou estourando uma torreta já Estou estourando uma torreta já Ah, vou largar aqui ó Vou largar aqui Como é que você quer que eu larga essa vira aqui Estou estourando uma torreta já Estou estourando uma torreta já Vamos subir, vamos subir Volta, volta no começo Vamos treinar as propostas Espirmer tá comigo Espirmer tá comigo Tem alguém lá no meio? Nossa, passou um zumbi aqui velho Voltei, voltei, voltei Medkit aqui, medkit, medkit Tá pegando medkit Cada um em spot aí, cobre um lugar Tem alguém nas costas aqui? Vou fazer as costas então Tem um embandagem aqui pô Se quiser voltar Tem um embandagem aqui pô Se quiser voltar Pô, não vai ficar a cana Você vai desligar Não vai ficar um desligado Uma coisa que está disponível Tem um botão para um... Tem um botão para um desligar E veja no quarto pit Você precisa estar nessa Eu não acredito Agora a gente já foi no spotzinho lá. Peguei o cano múltiplo aqui. Eu já peguei um. Espera aí, vou te curar aqui. Ligaram aí já então. Cara, eu tô com 40 balas, viu? Vou deixar as... Olha, eu tô aqui embaixo, tá? Beleza. Caiu o Iron, pô, no mesmo spot, pá. Tá, tá. Eu tô aqui embaixo. Avisa quando eles estiverem vindo pra mim aqui. Fechou 5 segundos. Se eu ficar aqui, às vezes eu fico aqui, eles chamam os bichos. Daí eles... Vai ficar mais fácil pra vocês matarem. Vamos avançando, hein? Caraca, essa daqui pra contrariar, né? Foi de porra, né? Mas também nós morremos 4 vezes já, pô. O vídeo não falou, deixa eu jogar um pouco. Vai, mano. Deu acerto então. Cara, tem dois clientes de 12, viu, mano? Olha os bichos aqui. Ó, tô vindo no corredor. Tem que, tem que bazar. Tem que ser por cima, tem que ser por cima. Tem que ser por cima, tem que ser por cima. Avisa, hein? Avisa, 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 galera. Nossa. Ai, velho. Morri agora aqui. Nossa. No cover, passou o passo. Cara, eu fui desarmar a torreta. Consegui desarmar a torreta, tá ligado? Fazei, velho. Desarmar a torreta? Fazei, velho. Tá ligado pela torreta. Tá ligado pelo menos. É então, assim. Mas agora vai voltar. Fazei, velho. Fazei, velho. Fazei, velho. Olha o Guardão, olha o Guardão! Pegou? Pegou, o Guardão pegou. Caraca. É aí, eu passei. Nossa, viado, que... Deu pra perceber até o alívio da sua voz, hein? Caraca, boa pressão, bicho. Eu olhei pra trás, dois Bull, Infector, bagulho e tudo isso. Mano, se eu picar eu vou morrer, velho. Carvalho! Cara, eu tava tentando matar os bichos ali esperando você, vocês já estavam lá na... Não, mas é que eu tava na frente de todo mundo. Quando falou rochei na frente... Ah, tava na minha frente? Eu achei que tu ia abrir a porta e ia dizer, abrir a porta, tô vazando, sabe? Alguma coisinha pra frente. Eu achei que era só pra abrir o primeiro... Eu tô abrindo a porta porque o bagulho é f***, velho. Ah, eu olhei pra trás, eu olhei pra trás, eu vi o corredor, o corredor tava vindo um monte. Eu falei, não, tem que vazar daqui, senão a gente vai ficar... Vai morrer, vai finilar, né, Sam? É, vai ficar encorralado. Mano, eu passei no zigue-zagueando ali na torreta, cara. Tá, podemos começar já de vereda, né? Tem vida aqui, tem vida aqui, SWAT. Vida RPG. Ah, vou começar aqui, depois a gente pega essa vida aí. Puts, mano, passou eu SWAT por puta! Tô desesperado tanto que nem glitch a gente fez, velho. Ah, não deu, né? Começou, hein? Tô na direita aqui, velho. Tem alguém na esquerda? Viste o SWAT. Caralho, SWAT foi lá no meio, guys. Vai dar pouco cruzado aqui, mano. Não, não, pode atirar, pode atirar. Eu tô botando vida aqui, ó. K2, tá contigo, pô. Tá comigo, tá comigo, tá comigo. Tô fazendo cover aqui, velho. Tá comigo, Screamer? Tá. Eu tô na frente aqui, galera. Mano, ele ficou todo bugado, velho, esse Screamer. Instructor, velho. Faz costas. Mano, não dá pra matar ele. Bugou o Screamer, cara. Pera. É, vamos pegar um lugar aí, guys. Ah! Ah, tá contigo, velho. Vou fazer o A. Vou fazer o A aqui. Eu consegui! Tô fazendo a direita. Passei aqui, passei aqui. Já preciso pegar bala. Pronto. Minha tarefada acabou. Não tem mais nada, velho. Minha última. Tá 1. Tá 1. Tá 1. Minha última. É a gola. Vem! É, me avisa quando vier das costas aqui. Só... Vem! Que isso, parça! Fica parada pelo lugar! Se você mexe, a gente não consegue. Fudeu, fudeu, velho. Ela reposicionou aqui, eu não... Fudeu. Ah, ela precisa pegar bala, beleza? Então vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, você não tem granada para armar granada? Nossa porra. Vamos ter que dar uma recuada, guys. Pô, preciso de uma ajudinha na direita, hein, mano. Peguei, peguei, peguei o bichão, peguei o bichão, toma, toma. E, tá comigo, tá comigo, E. Boa, boa, boa. Eu tô sem munição, velho. Tô na PDW, minha munição acabou, velho. Pode ir lá, pode ir lá. Foi, já era, nossa, guys. Aí, velho. Nossa, moleque. Caraca, mano, eu fiquei sem bala na minha primária. Cara, eu fiquei na... tu sabe onde é que eu fiquei? Eu fiquei ali dentro do corredorzinho que a gente entra pra essa parte. Aí os bichos vêm bastante pro meu lado, assim, acho que dá uma aliviada pro lado de vocês. Cara, eu não sabia disso. Na hora que eu vi você entrando, eu falei, putz, vai dar fogo cruzado. Não, não, vai porque eu... Como é que eu posso explicar assim? Eu puxei pro lado da esquerda, sabe? Ah, você fica tipo... Ah, entendi. Tipo, você não fica no meio, né? Não, eu não fico no meio. Fiquei na direita, mas pegando a mira pra esquerda, sabe? Entendi. Aí, não dá o fogo cruzado. Tá doido, mano. Pusco 3, motherfuckers. Passamos.